A CIDADE NO BRASIL 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 MENINOS CHEGOU AQUEL A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o ritmo aí Rafael Zoeira, tamo junto Peixinho, Alexandre, Bobô Quatro anos de sucesso Se é desse jeito que tu gosta Senta mulher, vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Oi, senta, oi, senta Oi, senta, 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 senta É tudo com vocês agora Camila e Zizita Tremendo, tremendo, balanço Bumbum em rebola, gostoso pra gente de costa Icará, 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 Icará Tremendo, tremendo, balanço Bumbum em rebola, gostoso pra gente de costa Icará, 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 Icará Quero ver você sentar Se é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas se é assim que você quer Icará, Icará, Icará Se é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas se é assim, DJ Putaria que ela gosta Putaria que ela gosta Oi senta aqui vai, senta aqui na pira Então senta aqui vai, senta aqui na pira Ou chama as suas coleguinha que já vai sentar Chama as suas coleguinha que já vai sentar Então senta aqui vai, senta aqui na pira Então senta aqui vai, senta aqui DJ Braga Eu não poderia sair antes de chamar ele aqui ó MC Luanzinho, autor dessa e de muitas Então recebam com muito carinho essa revelação do funk carioca MC Luanzinho, apresento a vocês Esse moleque vocês vão ouvir falar muito nesses moleque ainda MC Luanzinho, guarda esse nome na cabeça Moleque, a arma é sua O bagulho aqui tá louco, olha que eu falo a verdade Representando o roto e a favela do ataque Neguinho, o bagulho é louco, olha só tu não explana Dá um grito nessa porra, quem tem amigo é piranha Ó, tem amigo é piranha Olha não tô de bobeira, dá um grito nessa porra, a moleque tá solteira O bagulho aqui tá louco, escuta eu não sou escroto Dá um grito nessa porra, só quem tem amigo corno Vou te dizer, eu vou te falar Dá um grito nessa porra, quem tá doido pra transar Aê! Pega a visão aí que o ritmo é louco Geral tá ligado o que tá acontecendo na cidade alta, tá ligado? E eu lancei aquela assim ó Tráfico de entorpecentes tá rolando sem parar Viciado gostado e nunca para de chegar O crime não vai acabar, pode ficar assim, hein? Porque na roda de funk geral trabalha certinho Igual que é parada, errado o bloco some na neblina Se posicione, taque, pala! Ha ha ha! Oi arrego é bala de osso, não não tem medo de nada Ataca bomba e não! Enguista, o escala de lado Acação de mira, laser bombem tão adaptado Furou o pneu da blazia, os cara ficou encurralados O terror de todo o rio, não adianta tentar Porque na cidade alta vocês nunca vão tomar Ah, 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 avisa piscusão que a roda é nóis de nó Ah, 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 avisa Vai a mais do bico, vai, vai a mais do bico Mostra aí pra esse escusão que o nosso patrão Vai a mais do bico, vai, vai a mais do bico Mostra aí pra esse escusão O bagulho aqui tá louco, escutando o sapatinho Mas se você não tá ligado, sou eu mesmo, Luanzinho Se liga que o bagulho é louco, mano, escuta sem caô É o Cabelinho, é o G5, é o Alexandre E o popô menor, que o ritmo é louco Eu canto até de manhã, é o Abraão, é o Alisson E o meu parceiro Darlan, se liga que o bagulho é louco Escutar falar a verdade Representa no murro de a favela do... Fudendo é um absurdo, no boquete ela dá aula Tô falando da Duda, da Camila e da Paula Sentando é um absurdo, aguentando a noite inteira Tô falando da Natália... Oi, quem tem amiga piranha, grita aí o nome dela Natália, safada, tá famosa na favela Milena, safada, tá famosa No Facebook o assunto é o famoso boquete dela Natália, safada, tá famosa na fa... Oi, Milena, safada, tá famosa na... Falou, Bobô, Alissane? Posso lançar uma aqui? Todo respeito Só quem perdeu uma amiga aí joga o dedo pro alto Quem sente saudade de uma amiga aí joga o dedo pro alto E canta assim, ó É, não sei porquê Vieram me falar que o chá morreu Tristeza bateu junto com a revolta Só te lembrar, toda família chora Moleque bom, um irmão de verdade Só te lembrar, dói de tanta saudade Eu não entendi porquê que Deus fez assim Já que tá aí, irmão Ora aí por mim Alô, Alessandro, alô, Bobô Mundo da Leste, posso? Duda Leste Só quem sente saudade de uma amiga aí Aê, nunca desista dos seus sonhos, tá ligado? Vim lá da Zona Oeste aqui pra nos representar Valeu, Leandro Quando comecei Passava mó dificuldade E lá em casa Era fora de realidade É revoltante, eu sei Sente o gosto do veneno Até meus treze anos de idade Eu não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando havia geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que eu posso conseguir E aguentar por mais alguns dias Mas amanhã vou pra escola E como na merenda Sábado e domingo É difícil Mas a gente aguenta E a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi porquê Nunca tive uma família normal Meu pai, minha mãe trabalhando E meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário O meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Contando minha história Em cima do batidão do funk Muito obrigada A atenção de todos vocês O resto dessa história Venho contar outra vez Valeu família Mossa dispação Valeu Valeu moleque Só fortalece o bicho Roda de funk Da evolução A revolução